Você já ouviu falar em piscílio? Não ouviu falar? Gente, ele é maravilhoso pra sua saúde. Ele é um laxante natural, mas ele não causa desarranjo. E ele também serve para o emagrecimento, ele aumenta a imunidade, ele também ajuda a combater, sabe, a constipação intestinal, o intestino preso. Se você é daquela pessoa que não vai dias ao banheiro, dá esse alívio. Se você está com diarreia, ele também melhora isso. Além do mais, é bom para o colesterol, sim. Pra quem tem diabetes, hipertensão, entre outras doenças, ele é maravilhoso. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar e a sua saúde também. O que é o piscílio? São fibras solúveis, ou seja, quando você ingere ela, ela absorve a água e ela infla, trazendo vários benefícios que eu vou falar. Gente, olha só que maravilha. Ela é extraída da casca de uma semente, de uma planta oriental, que é a plantago ovata. Essa daqui são apenas as fibras, ou seja, somente a casquinha. Tem desse jeito aqui, que é a granel, mas também tem em cápsulas. Se você pedir para manipular, vem em cápsulas também. O piscílio, ele já é usado há séculos como laxante natural, para deixar o quê? A saúde do seu intestino boa, tá? E outra, ele aumenta, essa fibrinha aqui pequenininha, ele aumenta 20 vezes o seu tamanho. Gente, é muito interessante. Eu vou mostrar agora para vocês, e no final do vídeo eu vou mostrar de novo como ficou. Então, ó, gente, uma colher de sopa. Ó, não precisa ser muito cheia, tá? Apenas uma colher. 300 ml de água. Mexe. Gente, vai ficar muito, muito interessante isso. Então, fique até o final, pois eu vou falar de todos os seus benefícios, contrasindicações. Sim, tem contrasindicações. A forma correta de utilizar. Então, não pule o vídeo, que tem certeza que você vai gostar. Então, já deixa aqui o seu like, compartilhe o vídeo, principalmente para todas essas alterações que eu disse, e vou falar mais ainda, gente. Daqui a pouquinho você vai ver como ficou. É muito interessante mesmo. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? E outra, nos siga lá no Instagram. Tem cada novidade. Então, agora, presta atenção exatamente, ó. Caso queira, pegue até uma caneta. Para que que realmente serve o psyllium? Ele serve para redução de peso natural. Você não vai precisar ficar tomando medicamentos, que é muito nocivo para a saúde. Não faça isso. Ele sim, ele vai te ajudar. Eu te garanto, você consumindo da forma correta, em algumas semanas, ó que maravilha. Se você também está com desarranjo intestinal, não para de ir ao banheiro, ele te ajuda, pois ele possui muitas fibras, que aumentam o seu volume e até 20 vezes o seu tamanho. Isso é maravilhoso. E também, se você está com prisão de ventre, né? Não vai no banheiro de jeito nenhum. Patrícia, eu não vou no banheiro já há cinco dias. Há uma semana. Eu já conheci pessoas que não iam ao banheiro há 15 dias. Não é legal, gente. Por que não é legal? Você não elimina as toxinas. Você inflama seu corpo. Então, é necessário ir ao banheiro. Ó, então, eliminar o bolo fecal. Apesar de o nome ser bolo, mas não é para comer, né? É para eliminar. Tem que eliminar, porque ajuda a eliminar todas as impurezas do organismo. Outra coisa, ele ajuda a aumentar a imunidade. Exatamente, ele é muito bom para isso. Ajuda na pressão arterial. Para quem tem diabetes, sim. Porque ele regula a produção de insulina. O açúcar que, quando você come lá o carboidrato, que depois ele é transformado e, às vezes, vai virar açúcar, ele reduz essa quantidade. Isso é maravilhoso para a saúde. Ele também serve como pré-biótico, que seria o alimento do probiótico. O que é isso, Patrícia? Assista um vídeo que eu já fiz de kefir. Gente, se existe um produto que foi feito pelos deuses, foi o kefir. Realmente é maravilhoso. Eu fiz um vídeo, dê uma olhadinha. E este daqui também não fica muito para trás, não. Ele é sacietógeno. Ou seja, se você quer comer, sabe? Aquela vontade de comer louca, incompulsiva. Quer comer, quer comer, quer comer. Você consumindo ele, você vai ficar de boa. Até mesmo você, que é uma formiguinha, gosta de um açúcar. Sim, você vai perceber que vai comer menos doce. O doce, você já sabe que é prejudicial para a saúde e o excesso. E por que é sacietógeno? Sacietógeno, porque ele infla 20 vezes, como eu já disse. Então, se você consome ele meia hora antes das suas refeições, ó, inchou, então você vai comer em quantidade reduzida. Ele não vai atrapalhar a sua saúde. É por isso que você vai emagrecendo de uma forma natural. Além disso, ele possui muitas fibras, que dará vários benefícios para a sua saúde. E ele também vai melhorar a absorção dos nutrientes em seu organismo. Isso é muito bom. Pois um intestino preso, carregado de toxinas, não tem como absorver corretamente as vitaminas. É um organismo, sabe, impuro, intoxicado, inflamado. Então, ó, elimina isso que não te pertence. E você também que tem hemorroida, sabe? Que vai lá no banheiro, dói, vê até estrelas. Ele te ajuda isso porque ele faz o quê? Ele deixa o bolo fecal mais úmido. Então, vai embora com facilidade sem você ver estrelinhas. O piscilho, ele é riquíssimo em fibras. A cada 100 gramas, você sabia que o 80% é pura fibra? E por que é tão importante consumir fibras? Bom, se você viu esse vídeo, você já sabe. Ah, e outra, ele ajuda também na produção da serotonina. Você sabia disso? Sim! Se você não tem um intestino obstruído, cheio de toxinas, você vai mandar uma emissão, uma enzima que vai ajudar a produzir o hormônio da serotonina, entre outros, além de absorver mais os nutrientes em seu organismo. Olha que maravilhoso! Isso é bom? Isso é maravilhoso! Então, compartilhe agora, gente, essas informações, esse vídeo maravilhoso no seu grupo familiar, no seu WhatsApp, para os seus amigos, etc. E também no Facebook. Pois realmente, olha, você vai ajudar várias pessoas. Vamos ver agora como ficou o piscilho no copo com água. 300 ml de água e uma colher de sopa, gente. Olha. Completamente gelatinoso. Imagina isso daqui no seu estômago. O que vai fazer? O alimento vai ficar por muito mais tempo. Olha, ele forma um gel. Isso é bom? Sim, é muito bom isso daqui. Pois o alimento mais tempo no estômago, você não vai sentir tanta fome. Produção de insulina é equilibrada. Quando você consome um alimento que ele é digerido bem devagarzinho, a produção de insulina é pouca e entra pouco açúcar no sangue. E também o carboidrato, ele é consumido bem devagarzinho. Quando você consome farinha branca ou alimentos gordurosos, doces, é alto pico glicêmico. Ou seja, energia rápida subiu e desceu. Isso é super prejudicial para a saúde. Tem que consumir alimentos de baixo índice glicêmico. E o psyllium, ele fica por mais tempo no seu estômago. Ou seja, a alimentação sua, ela vai sendo digerida bem devagarzinho. Lembra que eu falei que ele aumentava seu tamanho em 20 vezes? Pois é, aumentou e virou um gel. Ou seja, é isso que faz ser sacietógeno. Ficará no seu organismo por mais tempo e você ficará com menos fome. E como que você deve consumir o psyllium da forma correta? Bom, de manhã, caso você queira, se você é do tipo que adora tomar uma água com limão, gente, é maravilhoso para a saúde. Inclusive, eu já fiz o vídeo que é o vídeo mais visualizado, com milhões e milhões de visualizações. Dê uma olhadinha. Então, você consome sua água com limão? Continue, acrescente uma colher de sopa de psyllium, mexe e toma. Mas você tem que tomar rápido, porque se você ficar demorando ali 10 minutinhos, você vai ter que tomar um gel. E não é tão gostoso tomar um gel, né? Mas se você toma um chá de manhã, pode acrescentar também psyllium e tomar. Só não utilize açúcar. Se você gosta de fazer uma vitamina de manhã, pode. Isso é maravilhoso. Um suco detox, show. Se você gosta de consumir um pouquinho de fibras, pode acrescentar também. Ah, Patrícia, eu gosto de colocar no meu shake uma vitamina, ou outros grãos, como a aveia, por exemplo, a chia. Posso acrescentá-lo? Deve, deve acrescentar. E se você quiser colocar também na sua fruta, um exemplo lá, como o mamão, por exemplo. Pode pôr na sua fruta e consumir. Isso será maravilhoso. Cada colher de sopa, ele tem aproximadamente 5 gramas de psyllium. E outra, se você quer consumir agora, na hora do almoço, o que você vai fazer? Consuma meia hora antes. Se você é daquela tipo de pessoa que sente muita fome. Nossa, eu sinto aquela fome na hora do almoço. Dá vontade de devorar um boi. Não, daí você consome meia hora antes. Mas caso você é uma pessoa light, que come pouquinho, nada de exagero, só quer melhorar a sua saúde e a saúde do seu intestino, você pode colocar até mesmo na sua refeição. Você sabia disso? Na sua salada, exatamente. Coloca na sua salada, consome. Gente, será maravilhoso. E não se preocupe, ele não vai estragar o sabor do seu alimento, da sua comida. Porque o saborzinho dele é bem sutil, gente. Ah, e se você é do tipo de pessoa que na hora da janta, antes de dormir, gosta de comer um pratão de comida, não faça isso. O que você faz? Consuma o psyllium meia hora antes. Que depois de meia hora você já vai estar já cheinho e você vai comer bem pouquinho. Ou seja, você vai trazer saúde. Porque comer porcaria, coisas pesadas à noite, não faz bem para a saúde. Tem que ser coisas leves e saudáveis. Devemos consumir aproximadamente 30 gramas de fibras todos os dias. E o psyllium, como eu já disse, ele é riquíssimo em fibras. Mas não é para comer somente psyllium. Você consegue fibras em outros alimentos também. É a junção. Ele vai complementar a sua alimentação. Você sabia que o excesso de fibras faz mal para a saúde? Pois é, pois consuma com moderação. Pois o excesso de fibra pode te ocasionar o quê? Osteoporose. Por quê? Porque ele impede a absorção de cálcio. Pode causar o quê? Anemia, pois impede a absorção do ferro, zinco, magnésio. Ou seja, tudo que é excesso faz mal para a nossa saúde. Até mesmo a água. Você sabia que beber excesso de água faz mal para a saúde? Assim como tudo. Então, consuma com moderação. E você que consome algum medicamento, você tem que consumir o psyllium duas horas antes ou duas horas depois do seu medicamento. Senão, o seu medicamento será reduzido o efeito dele. Então, tome cuidado. E por que ele reduz? Simplesmente porque ele virou um gel. E como eu já disse, tudo que está ali compactado nesse gel, a absorção será lenta. Entendeu? Esse é o motivo. Absorção lenta. E o consumo do psyllium também pode ser agregado na sua massa, do seu pão, do seu bolo, da sua massa. Na sua alimentação. Vai fazer uma sopinha, coloca. Qualquer tipo de alimento pode colocar o psyllium. Vai te trazer saúde. Gente, esse vídeo foi maravilhoso. Deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo. E lembre-se, pensou em estética, pensou em Patrícia Elias. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.